Falando em movimentar o comércio, estou recebendo aqui o prefeito Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Balanço. Falando em movimentar o comércio, o movimento Aparecida também está muito grande, né? Passei na Igualdade ontem, estava daquele jeito, né? Na verdade, o comércio na Igualdade é muito forte, né, Laura? Graças a Deus é um comércio forte, tem todas as lojas que tem aqui na capital, tem na Igualdade, e as pessoas vão lá fazer as suas compras na Igualdade. Fiquei com uma dúvida em relação a isso, prefeito. A Aparecida oferece algum treinamento para facilitar para os empresários contratar mão de obra, cursos, qualificação? Porque eu acho que a grande demanda hoje é ter mão de obra qualificada em Aparecida, que tem a parte comercial, varejista e tem também a parte dos polos industriais, né? O que a Aparecida faz para ajudar a qualificar esse trabalhador? Então, Laura, lá nós temos a nossa Secretaria de Trabalho e eles fazem essa qualificação das pessoas, mas infelizmente parece que as pessoas não procuram muito essa qualificação. Está muito mais na procura do que no oferecimento das vagas para... Tem oferta, mas a demanda ainda é pouca. Exatamente, é o que acontece. Prefeito, nós vimos aí a Aparecida conseguir um recorde na área de creche, quando vocês abriram lá as matrículas, em segundos as 5 mil vagas foram preenchidas. O que vocês, o que o senhor como gestor está fazendo para tentar aumentar o número de vagas ou pelo menos buscar convênios para atender o maior número de crianças lá? Nós já temos várias escolas conveniadas com nós, CMEs conveniados, para que a gente possa suprir essa demanda, mas é difícil, Laura. Ainda nós temos um déficit de mais de 5 mil crianças com esse CMEs de CMEs de Aparecida. A gente é preocupado com isso, vamos fazer agora 7 CMEs de pós-período chuvoso, vamos começar 7 planejados. Então, a gente vai fazer isso, mas nós sabemos que ainda não é o suficiente para que a gente possa zerar a fila de espera no CME da nossa cidade. Fazendo um balanço desse ano, prefeito, o senhor diria o quê? 2022 termina de que forma para vocês lá? Eu, particularmente como prefeito, termino com o dever de consentimento, dever cumprido com a população. Fizemos o que foi possível a se fazer. Nós deu o melhor de nós para a nossa cidade. Em 2023, as expectativas são muito maiores que em 2022. Assumimos um mandato ainda logo no final, com 9 meses atrás, e fizemos um trabalho de excelência. As metas que estavam programadas no governo Gustavo, nós cumprimos elas. Agora, para 2023, o que o morador de Aparecida pode esperar por parte da gestão municipal? Então, Laura, a gente está com aquele empréstimo que a gente já falamos aqui. Eu acho que nós temos aí por volta de um bilhão de reais para fazer obra na cidade de Aparecida de Goiânia. Eu acho que nós conseguimos dar um opo na nossa cidade com relação à infraestrutura básica, asfalto, obras de arte, CMEs, escolas, parques, que é muito importante para dar entretenimento para as pessoas. Eu acho que nós vamos fazer uma gestão de excelência. Asfalto ainda é a grande demanda? Asfalto é a grande demanda da cidade de Aparecida de Goiânia. Agora, falando nisso, lembrando para o morador de Aparecida que esse ano a Aparecida comemorando aí 100 anos. As festividades encerram de que forma? O que está programado? Na verdade, dezembro é o mês das festas. Mas a grande encerramento do nosso centenário vai ser exatamente amanhã. É um presente de Natal que nós estamos dando para o povo de Aparecida. De Paulo e Paulinho, vai fazer uma grande festa lá na Avenida Flamingo, entre o Riviera, o Colina Azul e a Cidade Livre. Uma grande festa para o povo de Aparecida. Agora, a gente analisando, prefeito, a Aparecida há muito tempo deixou aquele título de Cidade Dormitório. Agora, é interessante que é o caminho inverso, né? Quer dizer, as cidades da região metropolitana viraram Cidade Dormitório e a Aparecida, a grande gerador de empregos. Então, esse é o esforço do que nós fizemos para levar empresas para a nossa cidade. Começou com Ademir, Macedo, Maguito, Gustavo Mendanha e nós estamos implementando mais ainda. Agora mesmo nós vamos trazer para cá o Guaraná Mineiro, que é uma gigante que vai gerar muito emprego na nossa cidade. Exatamente para isso. Para tirar esse... Que tirou esse título que nós tínhamos de Cidade Dormitória. 2023 começa com um novo presidente. Do ponto de vista de município, qual é a expectativa de vocês com a nova gestão? O governo PT, que é do Lula e da Dino, fez muita obra em Aparecida. A expectativa é que possa continuar fazendo essas obras na nossa cidade. Fez muita conjuntura habitacional, muitas coisas boas aconteceram nesse governo. Eu creio que nós temos agora, nós que quer o bem do país, é rezar para que esse governo dê certo, para que a gente possa continuar a nossa vida. E para a gente encerrar, prefeito, uma mensagem para o povo, para nossos queridos amigos de Aparecida de Goiânia. Nesse ano que termina, foi um ano complicado, difícil, desafiador, mas ao mesmo tempo, a gente olhando pelo lado bom, tem muitas vitórias. Então, desejar um Feliz Natal a todo o Aparecidente, a todo o pessoal do Estado de Goiânia, do nosso país, aquelas pessoas que nós possamos entrar em 2023 sem muita... Essa Covid vai embora, deixa nós seguir o círculo normal da vida. Então, isso é o que eu desejo a todas as pessoas da nossa cidade, do nosso país, do nosso Estado. Aí, né, eu também desejo, prefeito, muito obrigado aqui pela visita. Feliz Natal e que 2023 seja de muitas realizações, porque o povo de Aparecida merece. Amém, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, prefeito Gilmar Mariana, prefeito de Aparecida de Goiânia, trazendo aí esse balanço da gestão desse ano e o que está programado para o ano que vem em Aparecida de Goiânia.